Hello pessoal! O vídeo de hoje, gente, é exatamente o que está aqui no título, né? Que é sobre o cronodrama capilar. Quem viu o vídeo do planner, gente, vou deixar aqui no card pra vocês irem conferir. Numa dessas páginas que eu disponibilizei era de cronodrama. Eu coloquei essa página porque esse ano eu quero cuidar mais um pouquinho do meu cabelo. Eu queria fazer isso no ano passado? Queria. Mas eu fiz? Não fiz. Esse ano eu vou fazer? Vou fazer. Comprei até os produtinhos aqui pra isso. Então, gente, eu pesquisei muito, muito mesmo quais os melhores produtos e tudo mais. E, nossa, eu precisei demais mesmo e acabei comprando alguns que eu achei muito bons, que não tem um preço caro. São produtos acessíveis pra vocês e que também tem aquela técnica low pull, que é longe, livre daquelas coisas ruins, né? Petrolados, um monte de coisas aí que abridem o nosso cabelo. Então, se você quer saber que produtinhos são esses, continua assistindo o vídeo. Mas, olha, já sabe quem acompanha aqui o canal. Já deixa aquele like bem lindão aqui pra ajudar a pessoinha. E também, se você não acompanha, é só a primeira vez aqui. Manamu, tá esperando o quê pra fazer parte dessa família? Ah, ah. Se inscreve aqui no canal, tá? E agora vamos ao vídeo. Partiu! Bom, pessoal, primeiro eu vou começar com o shampoo e o condicionador, que eu só comprei um de cada, tá? Não comprei um pra nutrição, reconstrução, hidratação, essas coisas, não. Porque eu quero que meu cabelo cresce um pouquinho. E aí eu comprei esse produto aqui, que é da Salon Line, esses dois, que é o SOS Bomba de Vitaminas. E ele é liberado pra quem faz low pull, ele é indicado pra pessoas que têm cabelo colorido, porque ele não desbota tanto cabelo, enfim. E eu vi várias resenhas, várias resenhas desse produto. Muita gente tá gostando e tá dando resultado no cabelo, né? E pra me dar resultado, eu tenho que usar ele sempre. Então, pra hidratação, nutrição, reconstrução, eu vou usar esses dois shampoos, sim. Shampoos não, né? Esses dois produtinhos aqui. No clame de hidratação, gente, eu pesquisei muito, muito mesmo. E eu vi esse produtinho aqui que muitas blogueiras indicaram, que é o Desmaia Cabelo da Fora Valis. Eu confesso, gente, que eu achei ele um pouquinho caro, porque ele só vem 240 dramas, gente. Olha o tamanzinho desse negócio aqui. Olha o tamanzinho disso aqui. É muito pequenininho e ele foi 40 e poucos reais. Tinha o pote grandão, que acho que é meio quilo, um quilo, não sei, bem grande mesmo. E era quase 100 reais, era 90 e pouco. Só que eu pensei assim, não vou comprar o pote grande porque eu ainda não usei esse produto. Pra saber se é bom, né? Vai que o produto tá ruim e eu paguei 100 reais no negócio, né? Vou ter que ser obrigada a usar aquilo, porque dinheiro não cai de céu. Então eu comprei esse daqui, foi carinho, mas eu indico você, né? Que já conhece o produto, se deu bem no seu cabelo, comprar o pote maior, porque vale muito mais a pena. Esse produto aqui é um outro hidratante, gente. Ele vem queratina brasileira, depantenol, colágeno e sinergia de aminoácidos. E ele tem uma consistência muito, 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 muito grossa, gente. Sem brincadeira. Ele parece, ele não cai, sabe? Ó, como é que ele fica. Sei lá, é muito grossa a consistência, ele não derrete, não. Eu acho isso bem legal mesmo. E eu usei ele uma vez, pra vocês verem aqui, tá até coisado. E, gente, eu senti uma diferença legal, sabe? Eu senti maior diferença, assim, o primeiro dia que você usa, seu cabelo fica bem desmaiado mesmo, né? Ele desmaia, ele apaga o nosso cabelo. Mas eu usei só uma vez, então eu não vou formar uma opinião sobre o produto aqui, não. Mas eu gostei bastante, gente. A única coisa que eu não curti desse produto é a tampinha dele, que é assim, ó. Ai, você tem que abrir, assim, sabe? Eu não curti. Aquelas de rosquinha é muito, muito melhor pra abrir, gente. Agora indo pra parte de nutrição, gente. Eu comprei esse produtinho aqui da Inoar, que se chama Doctor. E esse produtinho aqui, gente, esse creme, ele é uma linha, né? Especificamente pra ter o nutrema capilar. Então tem a máscara de nutrição, de reconstrução, de hidratação, tem shampoo e condicionador pra isso. Tem tudo certinho. Só que eu comprei só esse de nutrição. Eu ouvi muita gente falando muito bem e eu fiquei curiosa pra testar. Ele tem a mesma embalagem do produtinho rosa. Você abre assim, ó. Ai, é muito ruim de abrir isso daqui, gente. Não gosto, não. A de rosquinha é melhor. Epa, Dayane. E ele também tem a mesma consistência do outro, gente. Ele é bem durinho. Você pode jogar assim que não cai produto, sabe? E ele é cheiroso. Não chega aquele cheiro do produto que eu resenhei aqui da Labela Lys, da Prodressiva no Chuveiro. Porque aquilo da Lys, gente, é muito cheiroso. Mas esse daqui é cheiroso também. Aí ele foi 40 e poucos reais também. Mas ele vem 450 dramas. E esse vem 240, né? Uma diferença. O creme que eu vou usar para reconstrução é da Forever Lys também, gente. Não é propaganda não, mas porque eu vi muita gente resenhando muito bem esse produtinho aqui também de reconstrução. E esse daqui se chama SOS Anti-emborrachamento. Ele tira aquela elasticidade, sabe? Quando aquele cabelo estica e acaba quebrando. Então esse produtinho aqui, como diz, né? E como eu já vi em resenhas, parece que ele ajuda a solucionar isso. Então eu comprei esse produto aqui, gente. Eu gostei muito da embalagem dele. A única coisa é que eu não gostei desse produto aqui. Gente, lógico que eu ainda não usei. Estou falando da embalagem, tá? É que as letrinhas, gente, estão em azul. E é um azul com rosa. Então é difícil de você ler aqui, sabe? Pessoas que fizeram a embalagem, troca essas letrinhas. Põe numa letra, sei lá, um branco. Alguma coisa que dê para a gente enxergar direito. Porque você fica meio cega, sabe? E é isso, gente. Esses foram os produtinhos. Eu também comprei óleo de coco, tá? Que nem está aqui, está na geladeira. Para fazer humectação, essas coisinhas aí caseiras também. Porque coisa caseira também dá certo, né? Deixa aqui nos comentários se vocês já usaram algum desses produtos. Qual foi a sua opinião. Porque eu também quero saber disso, tá? E também deixar a opinião aí do que você achou dos produtinhos. E não se esqueça de dar aquele gostei, tá? De se inscrever aqui no canal e ativar a notificação. Porque você sempre vai ficar por dentro de tudo. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, ó. Beijão para vocês. E até o próximo vídeo. Tchau.